Olá, investidores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando os programas gráficos no radar desta segunda-feira. Sem uma direção única entre as bolsas internacionais, restou às commodities e aos juros futuros definir a direção do nosso índice Ibovespa. Basicamente, o petróleo, que chegou a cair nesta seção mais de 4%, levou o nosso índice Ibovespa a registrar a mínima do dia aos 131,014 pontos. Na contramão, ou seja, favorecendo a recuperação do Ibovespa, tivemos ativos sensíveis aos juros, como o setor de construção civil, varejo e bancos. No final da tarde, o Ibovespa sustentava uma alta próxima de 0,20%, negociando a R$ 132,390. Partindo do nosso índice Ibovespa, hoje tivemos um reforço no cenário técnico de curto prazo. Basicamente, o índice Ibovespa registrou a mínima do dia aos 131,014 pontos, pressionado principalmente pela comodidade de petróleo, que chegou a cair no decorrer do dia mais de 4%. Na parte da tarde, recuperando parte do movimento, o índice registrou uma máxima aos 132,473 pontos. E no momento em que gravamos o programa, mantém uma alta de 0,12%. Graficamente, o Ibovespa passa a sugerir a formação de fundo, o que pode favorecer a continuidade do movimento de alta no curto prazo. Ainda assim, é uma estrutura que precisa ser confirmada. No sentido oposto, Ibovespa, perdendo os 130 mil pontos, poderia retomar a estrutura de baixa no curto prazo. Já para o dólar futuro, o dia foi de tentativa de perda da linha de suporte, aqui indicada na região dos 4,885. Chegou a registrar a mínima aos 4,879, porém, na parte da tarde apresentou algum alívio na realização, mantendo então o preço acima dos 4,889. Joga-se para o próximo pregão a definição desse cenário, aonde a perda da mínima, ou seja, virando abaixo de 4,879, poderia favorecer a queda do dólar futuro em direção à região de suporte, agora indicada aos 4,829. No sentido oposto, a renovação da máxima registrada no dia de hoje, marcada aos 4,916,5, poderia favorecer a consolidação de fundo e a retomada da alta do preço no curto prazo. Nesse segundo cenário, a resistência mais próxima fica indicada na região dos 4,990. Para o contrato futuro dos juros de curto prazo, novamente foi dia de tentar romper o patamar de resistência na região dos 9.720 pontos. Um cenário que se for confirmado nos próximos dias, abriria espaço para a alta do DI em direção à região de resistência dos 9.910. Um ponto importante é a gente observar que se houver, de fato, a confirmação do fundo do dólar que analisamos há pouco e o rompimento do DI no patamar dos 9.730, teríamos dois ativos importantes pressionando nosso índice Bovespa, o que dificultaria a formação daquela estrutura de fundo que analisamos no começo do nosso programa. Passando agora para as ações, começamos com o Petro 4, ativo que consolidou o topo na região dos 39,30, favorecendo a queda do preço no curto prazo. O nível de suporte mais próximo fica na região dos R$ 37,40. Patamar que se for respeitado possibilitaria a consolidação de fundo e o início de um repique de alta do preço para os próximos dias. O ponto de atenção é o distanciamento do preço que nós observamos no dia de hoje, o que acaba favorecendo novas tentativas de queda do preço nos próximos dias, novamente para pressionar a região de suporte dos R$ 37,40. Após a confirmação de fundo, aí sim, o investidor pode entender que há uma estrutura de retomada de alta no curto prazo, graficamente bem estruturada. Para as ações da Vale, o dia foi de continuidade no movimento de baixa, pressionada principalmente pela queda no preço da comodice durante a madrugada, o minério de ferro que caiu próximo de 1%. O cenário técnico remete à continuidade do movimento, tendo o nível de suporte mais próximo indicado na região dos R$ 72,00. Entre o cenário de teste de suporte, quando possibilitaria um repique de alta no curto prazo, ou, eventualmente, o enfraquecimento do movimento de queda, abrindo espaço para a formação de um fundo. Qualquer uma dessas confirmações, ou seja, o teste de suporte ou fundo antecipado, possibilitaria a alta do preço na correção. Ou seja, ainda assim, estaríamos falando de uma tendência neutra para as ações da Vale no curto prazo. Já para as ações do Itaú, o dia foi de pequena realização. Nesse momento, de 0,92%, porém acompanhado de baixíssimo volume vendedor. Graficamente, o cenário não oferece um gatilho de entrada. Para favorecer quem está comprado ou para quem busca um novo gatilho de compra, o ativo precisa, pelo menos, romper a região dos R$ 34,00 nos próximos dias. Cenário que, por enquanto, não se mostra como o mais provável. Passando para as ações da companhia Aérea Azul, o dia hoje foi de forte realização, acumulando uma alta, no momento em que gravamos o nosso programa, de 7,45%. Porém, é válido observar que a estrutura é corretiva, ou seja, não muda a tendência do papel, que por enquanto é vista como neutra para o curto e médio prazo. Por investidor que já está posicionado no papel, tem resistência na região dos R$ 15,80. E o nível de suporte mais próximo, na casa dos R$ 13,35. Outro ativo que mostra um cenário de realização, também se destacando entre os principais autos do dia, é a 3R Petróleo. Nesse caso, o papel ainda apresenta um cenário de lateralização, tendo resistência mais próxima na região dos R$ 27,80, e o nível de suporte consolidado na casa dos R$ 27,70. Um novo gatilho de compra nessa estrutura gráfica só seria vista após a confirmação do rompimento de resistência, o que pode acontecer nos próximos dias. Lembrando apenas que, na compra de rompimento, é muito importante observar se há volume comprador acima da média para reforçar o entendimento do gatilho gráfico. Já para as ações da Cielo, o dia também foi de continuidade, nesse caso, para o movimento de alta e de curto prazo, podendo agora encontrar a resistência no patamar dos R$ 5,18, que se for vencido, os R$ 5,49. Não há, nesse momento, um novo gatilho de entrada, e sim uma estrutura de acompanhamento do investidor que comprou o rompimento de resistência no pregão de sexta-feira, região aqui marcada na casa dos R$ 4,76. Já para as ações da Odonto Preve, o dia foi de rompimento de resistência, aqui indicado no patamar dos R$ 12,07. O cenário favorece a continuidade do movimento, podendo buscar a próxima região de topo, marcada na casa dos R$ 12,79. Fica a observação de quem acompanha o ativo para uma eventual oportunidade, o rally de alta que se apresenta nos últimos dias, ou seja, a sequência de alta nos últimos pregões. Isso fragiliza a estrutura, porque pede para o mercado alguma realização antes da continuidade. O ponto aqui é simples, para quem está comprado, segue acompanhando. Para quem está de fora, talvez ali a formação de um pullback, ou seja, uma nova tentativa de teste de suporte, possa oferecer uma estrutura gráfica mais consolidada. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Copasa, ativo que consolidou o rompimento do patamar dos R$ 20,60 e abre espaço para a busca da região de topo projetada aos R$ 21,60 e R$ 22,57. Estamos falando aqui de um upside, ou seja, de um espaço para alta do preço nos próximos dias, de aproximadamente R$ 2,70 até o primeiro objetivo e de 7% até o segundo objetivo. O stop loss aqui ficaria mais próximo da região dos R$ 20,14. Esses são os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e uma excelente semana. E aí 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 E aí